Os componentes possam estar presentes. E posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos teve do parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig, o primeiro grande projeto fotovoltaico do Brasil a ser implementado nas regiões norte e central do Estado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Não temos requerimento nessa audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com o convidado. A presidência convida a tomar assento à mesa o doutor Trasilbo José de Paula Júnior, que é diretor de operações técnicas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e que é autor desse Beleza Projetos. Então, muito obrigado, doutor Trasilbo, por nos estar aqui prestando essas informações. Quero agradecer a presença do nosso grande líder, deputado Adriano Alvarenga, sempre presente, sempre atuante nesta e em outras comissões da Casa. Eu já vou passar a palavra para o doutor Trasilbo, porque nós temos a reunião do plenário dez horas, houve uma mudança que não estava confirmada ainda na Casa, então vai ter a reunião, por isso que nós antecipamos para nove horas, mas queremos deixar registrado aqui o belo trabalho da Epamig sobre a sua liderança, e é um projeto muito importante, e nós estamos sendo assistidos também pela TV da Assembleia, que vai mostrar para todos os mineiros essa importante iniciativa da Epamig, juntamente com a Semig, com a Fapemig também, que está financiando. Então, são sistemas agrovoltaicos, todos sabem que a Assembleia, em 2017, votou um projeto de autoria nossa, que isenta de ICMS o nosso ICMS das plantas de mini e micro geração de energia solar fotovoltaica. Então, realmente, é um projeto que aprovamos aqui em Minas, hoje, é líder, sempre foi líder de micro e mini geração, com mais de 3,2 gigas de energia solar fotovoltaica, é um trabalho dessa casa. Então, queremos agradecer ao doutor Trasilbo por essa iniciativa, e que ele possa também mostrar a importância para todos os mineiros, e que a gente quer implementar, vai ser inicialmente na Jaiba, ele vai falar aqui, na região central de Minas, mas queremos levar para todos os 853 municípios de Minas Gerais. Queremos agradecer a presença do vereador Marcos Nende, de Montes Claros, é ex-presidente da casa, está no seu oitavo mandato. Muito obrigado, Marcos Nende, pelo trabalho. Então, com a palavra o doutor Trasilbo José de Paula Júnior, que é diretor de operações técnicas da Epamig. Com a palavra, vossa excelência. Muito obrigado, deputado. Para nós é um prazer estarmos novamente aqui nessa casa apresentando projetos da Epamig, e esse projeto, particularmente, é um projeto que chama muita atenção pelo seu caráter inovador e por tantos benefícios que ele certamente vai trazer quando instalado, quando plenamente em execução e quando seus resultados começarem a ser entregues para o povo mineiro. E, contando brevemente, antes de começarmos a apresentação, só para a gente entender como é que começou esse projeto, a Semig procurou a Secretaria de Agricultura, mais ou menos três anos, durante a pandemia, inclusive, e com esse desejo de, tendo em vista esse grande avanço dos parques fotovoltaicos em Minas Gerais, de poder associar isso à agricultura. E aí, fizemos várias reuniões online nesse tempo de pandemia. Obrigado. E essas reuniões fizemos com vários institutos internacionais, com o pessoal do Japão, o pessoal da França, da Inglaterra, reuniões online, o pessoal da Alemanha, tentando entender qual o modelo agrovoltaico que melhor se aplicaria à Minas Gerais. E aí, a gente percebeu muito claramente que o modelo desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer, da Alemanha, era um modelo que poderia ser facilmente aplicado à Minas Gerais. Então, a gente começou a escrever um projeto junto com a Semig, junto com o Instituto Fraunhofer, para poder trazer essa tecnologia para cá. Apesar de bastante recurso, porque é um projeto caro, você tem que montar toda a estrutura, e a gente não sabia por onde começar, então, a gente teve que contratar uma consultoria. O fato é que nós submetemos o projeto à FAPEMIG e submetemos um projeto à Semig, ao pessoal de pesquisa e desenvolvimento da Semig. E os dois projetos foram aprovados praticamente na mesma época, já em 2022, 2023, e aí assinamos o contrato com a Semig. Então, o projeto com a Semig tem um valor próximo de 10 milhões de reais, que prevê a instalação de várias unidades piloto, especialmente no norte de Minas, para trabalhar com algumas culturas, principalmente fruteiras, hortaliças, culturas anuais, e também com a parte animal. A gente vai ver alguns slides sobre isso. Essa parte animal vai ser instalada na região central de Minas, em Prudente de Moraes. A parte Prudente de Moraes, porque é onde nós temos o campo experimental Santa Rita, que temos bastante trabalho com a parte animal. E a parte vegetal vai ser instalada no norte de Minas, em Mocambinho, distrito de Jaíba. Então, são os dois locais. E aprovamos o projeto da FAPEMIG, que basicamente vai custear a consultoria do Instituto Fraunhofer e também a instalação de um módulo em Mocambinho. Então, esses dois projetos somados, eles somam 12 milhões e alguma coisa, e certamente vão trazer resultados muito relevantes nos próximos três, quatro anos. E eu vou falar um pouquinho sobre esse potencial. Bom, eu estou aqui representando a professora Nilda, a professora Nilda é a nossa presidente, não pôde estar presente, e o doutor Leonardo é o nosso diretor administrativo financeiro. A FAPEMIG, ela está distribuída no Estado, nós hoje temos cinco unidades regionais, 22 campos experimentais, dois institutos, em Pitangui, em Juiz de Fora, e temos hoje 650 colaboradores, dos quais mais de 100 pesquisadores, com 120 terceirizados também, somando esse grupo que trabalha com 10 programas de pesquisa, desde agroecologia, café, grãos, leite, derivados, azeite, vinho, então, várias frentes de trabalho. O projeto de agroenergia, ele é um projeto transversal, ele trabalha com todos esses programas. Então, a missão da FAPEMIG é pesquisar, capacitar, apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, em benefício da sociedade. Então, esse projeto de agrovoltaico, ele se enquadra perfeitamente nesse objetivo. Nós somos vinculados, desde 1974, à Secretaria de Agricultura. A apresentação está um pouquinho desconfigurada, mas vai dar para a gente entender. Então, nós temos, assim, contextualizando várias situações interessantes que levaram à consecução desse projeto. Nós temos a importância do agro brasileiro, do agro mineiro, o valor bruto da produção em Minas Gerais, nós temos alto índice solar nemétrico em Minas Gerais, o melhor do Brasil, já com a potência instalada de fotovoltaico, quando a gente fala em PV, do inglês, fotovoltaico. Então, alta potência instalada já no Estado. E nós temos essa oportunidade dos sistemas agrovoltaicos, que é a oportunidade justamente de aliar o fotovoltaico com a agricultura, gerando essa inovação e gerando vários benefícios que a gente vai entender. Então, o que são os sistemas agrovoltaicos? Então, uma definição muito rápida. Um sistema agrovoltaico é aquele que propõe o desenvolvimento de um modelo de produção de energia com base na tecnologia solar fotovoltaica, em combinação harmônica e otimizada com a produção agropecuária. É claro que o sistema agrovoltaico, as placas não vão poder ocupar toda a área, ou seja, vai ter um menor ganho de energia, mas você vai ter a produção agrícola embaixo. Então, somadas as produções agrícola e fotovoltaica, o rendimento da área é maior do que a produção individual, com cada sistema. Então, isso otimiza, isso traz harmonia, isso traz economia de água, isso traz bastante oportunidade, principalmente para o pequeno agricultor, quando isso ficar viável, e a gente espera, com esses ensaios, mostrar as viabilidades práticas do sistema. Então, nós temos algumas classificações. O sistema agrovoltaico, também internacionalmente, às vezes você encontra agrivoltaico, nós temos duas possibilidades, o agrovoltaico puro e o rangevoltaico. O agrovoltaico puro é aquele que trabalha com o sistema aberto, com placas cobrindo as áreas de cultura, ou então fechados, usando estufas cobertas com as placas, que vão produzir energia, e embaixo você tem as culturas que geralmente são produzidas com sistemas fechados. O rangevoltaico são sistemas também abertos, onde os animais... O rangevoltaico é quando trabalha com a parte de pecuária. Então, os sistemas abertos, que vão ter os animais ali embaixo, inclusive usufruindo de sombra, com essa parte de todo o conforto que as placas acabam oferecendo para os animais, esses benefícios secundários do sistema, e temos os sistemas com as placas colocadas na posição vertical, que são os sistemas de cerca. Então, são os sistemas que são trabalhados com animais. A gente vai ter algumas fotos para mostrar sobre isso. Bom, então, nós temos hoje essas regiões... Esse é um levantamento do potencial solarimétrico do Estado, feito pela CEMIG. Então, toda aquela região à esquerda, que está com cor mais avermelhada, é onde tem o maior potencial. Então, a gente percebe nitidamente que o Estado de Minas Gerais todo já possui um alto índice solarimétrico, mas, especialmente, aquela região à esquerda, a mais oeste do mapa, é onde estão essas regiões que são destaques na produção de energia solar. Então, até o pessoal do Instituto Fraunhofer, que está acompanhando a gente, eles estão encantados com essa quantidade de sol que nós temos aqui. Comparados, então, eu fiz o doutorado na Alemanha, me lembro perfeitamente, eu cheguei em outubro de 1998 na Alemanha, e em abril de 1999, eu escrevi um e-mail que eu recuperei agora há poucos dias, um e-mail para a minha irmã, falando assim, hoje, pela primeira vez, temos dois dias de sol seguidos. Então, assim, de outubro até maio do outro ano. Então, assim, mostrando que nós estamos em uma condição muito privilegiada de produção de sol, de produção de energia solar, por causa desse alto índice solar emétrico. Então, onde está mais vermelho ainda, aquelas manchas mais avermelhadas, são os locais onde realmente a condição é espetacular. E nós temos dois campos experimentais, a Ipamig, naquela região, no município de Jaíba, em Jaíba e em Mocambinho. Então, escolhemos montar em Mocambinho os principais ensaios no nosso campo experimental e também em Prudente de Moraes, que também está nessa região de alto potencial. Então, o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, ele tem uma unidade que trabalha no Chile, só com a produção de agrovoltaico. Então, aquele APV é do inglês agrovoltaico. Então, o projeto APV, o projeto agrovoltaico, chamado Rissola, que é do Instituto Fraunhofer, no Chile, ele trabalha, esse é um slide deles, então, por isso que está em espanhol e em inglês. Então, eles trabalham com batatas, com hortaliças gerais, com legumes, eles trabalham com cebola, com vários cereais, com aspargos. Então, eles têm um grande... com trigo, com milho, uma grande variedade de culturas com as quais eles têm trabalhado e têm resultados. E aí a gente percebe que o projeto, onde tem o mais, onde está azul, são as culturas que têm respondido mais eficientemente ao sistema, e as culturas ali mais amarelas, o círculo amarelo, são as culturas que ainda necessitam mais estudos. Então, a gente já tem todos esses estudos feitos aqui no Chile, numa condição não exatamente tropical, mas muito mais próxima de nós do que os experimentos feitos lá na Alemanha, que aí, sim, são só com culturas temperadas. E a gente vê naquele experimento ali em cima, mostrando que o agro, separado do fotovoltaico, você tem 100% da produção de batata, 100% da produção solar, mas, num estudo rápido que foi feito lá, com as placas naquela posição mais alta, as batatas, a produção foi um pouquinho até maior do que se tivesse individualizada, o sistema só agro, e a produção de energia foi menor, porque as placas têm que ficar mais separadas, têm que permitir uma entrada de luz, inclusive para as culturas se desenvolverem, mas o rendimento, principalmente de uso de eficiência do solo, foi de 186%. Então, é esse tipo de experimento que a gente queria ter conhecimento, ter acesso, para trazer o sistema para o Brasil. Então, aqui, combinando já desenhos, simulações, nós fizemos um treinamento com eles, eles já estiveram aqui, já passaram três semanas conosco, e esse treinamento foi muito especial, porque foi quando nós aprendemos várias facetas do sistema, de como a gente pode mexer com tantas variáveis. Ali em cima tem uma foto real de um sistema deles lá no Chile, mostrando como é que é o sistema alto, que permite a entrada de máquinas, com vantagens e desvantagens, porque está mais sujeito a vento, é mais caro você elevar o sistema, mas, uma vez, elevado. Então, até isso, a gente vai estudar aqui, sobre diferentes materiais, para construção, para tentar baratear, e, ao mesmo tempo, permitir a entrada de máquinas para fazer todo o plantio, o colheito, os tratos culturais, a aplicação de defensivos, quando for o caso. Então, nós temos essas possibilidades. E, voltando aqui, todo o sistema é monitorado, com estações, esses experimentos, que são no Chile, e o nosso aqui também, ele vai ser totalmente monitorado, a gente vai poder entender todos os fatores climáticos que vão estar presentes dentro e fora do sistema, para fazer as comparações de água. O nosso sistema aqui, ele vai ter um recolhimento de água, para usar água de chuva, inclusive, na irrigação, ele vai ter sistemas para limpeza das placas, que é um grande gargalo dos sistemas fotovoltaicos. Hoje, a questão de limpeza, rapidamente, os sistemas perdem eficiência, com poucas semanas, sujeitos a poeira e tudo mais. E o sistema agrovoltaico, ele tem mais poeira do que o fotovoltaico, porque as máquinas estão ali fazendo o trabalho, então, levanta a poeira, então, é preciso cuidar da limpeza e tem que ser de uma maneira prática, de uma maneira que não onere, então, nós também estamos estudando diferentes sistemas para fazer a limpeza da maneira mais eficiente. Então, são vários fatores de estudo. Aí, mostrando lá no Chile, as operações agrícolas mecanizadas, todas acompanhadas pelos sensores e tentando propiciar que a parte agro seja feita da maneira mais natural possível, esquecendo que tem as placas em cima e os agricultores, já que tem os experimentos e as estações mais avançadas nos seus campos, eles têm relatado vários benefícios, inclusive benefícios, como eu disse, secundários, de aproveitar a hora do dia para trabalhar na sombra. Então, assim, nas entrevistas que nós acompanhamos dos produtores, dos agricultores, dos empregados que trabalham nas fazendas, todos relatando esses benefícios que a gente nem esperava. A parte de economia de água no sistema agrovoltaico, tem bastante economia de água em relação ao fotovoltaico, permitindo um uso mais eficiente da água. Então, todas essas vantagens. E essa é uma desvantagem do sistema, um desafio, porque, numa dessas regiões do Chile, muito sujeito a vento, o sistema mais elevado, ele é sujeito a sofrer com o vento. Então, a gente tem estudado aqui, na instalação dos nossos experimentos, nas regiões com barreiras naturais para proteger, para tentar minimizar isso. E nessa região do Chile, ela é bem mais sujeita a vento do que onde vamos instalar os experimentos aqui. Mas a gente tem essa preocupação, porque é um sistema caro que não pode levar a esse prejuízo. O fotovoltaico, ele está sujeito a isso, mas o agrovoltaico, ele é mais sujeito porque os sistemas são mais elevados. Bom, aqui alguns exemplos no mundo. O Japão é um país que tem avançado bastante nos estudos. Aqui tem plantios de chá e plantios de arroz, que é uma cultura muito importante para o Japão. todas feitas já embaixo de placas. Aqui na França, com plantação de uvas. E aí, para a MIG tem um trabalho muito importante com videiras, assim que terminarmos essa primeira fase do projeto, nós vamos avançar para café, utilizando nossas fazendas de experimento de café, e para fazendas de experimento de uva e vinho, porque temos certeza que o sistema vai trazer benefício. o pessoal que já produz uva e vinho é um pessoal que já faz um investimento alto. Então, vai ser um passinho a mais, um investimento a mais de colocar essas placas em cima e colher o benefício de produzir também a energia solar. O pessoal do café. A própria MIG tem pesquisado muito a questão de sombreamento, utilizando espécies florestais de crescimento rápido, que podem favorecer o cafezal, que necessita de sombreamento para aumentar a produção. Por que não utilizar placas para fazer esse sombreamento? Então, é uma próxima etapa do estudo. Vai ser um estudo desafiador, porque vai ter que ser um pouquinho mais elevado do que nós estamos começando agora. Nós estamos começando agora com o mínimo de 2,10 as placas para culturas anuais e vamos ter que elevar para o café um pouco mais. Mas a gente acredita que o benefício vai ser muito grande. Não tem hoje no mundo um sistema agrovoltaico ainda com a cultura do café. E o Brasil, o Estado de Minas Gerais, com toda a sua estrutura de café, precisa ser protagonista com o estudo de agrovoltaico em café. Bom, então, aqui o exemplo da França, utilizando os sistemas tracker, que são sistemas que fazem o acompanhamento do sol, os sistemas vão se movendo à medida que o sol vai se movendo. E aí a gente tem um sistema mais eficiente ainda, ou seja, é um custo um pouquinho mais elevado, mas que gera muito mais energia. São sistemas que também nós vamos testar nos nossos experimentos aqui. Aqui na Holanda já há um sistema mais coberto, quase que estufas, são praticamente cobertos, para a produção de pequenas frutas. Também a Holanda tem muita tradição na produção de flores. Então, ali a gente percebe que essas culturas que são tradicionalmente já plantadas em sistemas protegidos, em sistemas fechados, elas se adaptaram perfeitamente ao agrovoltaico, porque é só mesmo a cobertura ser feita com as placas, e aí o benefício vem já de cara. Então, assim, na Holanda, hoje muitos produtores já estão trocando as suas coberturas convencionais pela cobertura fotovoltaica. Então, esse também é um dos experimentos que a gente vai fazer. A gente vai testar todos esses sistemas nos nossos experimentos. Essa foto é espetacular. Essa foto é um sistema agrovoltaico na China, que tem um outro objetivo, já não é mais de produção, é um combate à desertificação. Então, é uma região completamente inapta para a agricultura, que foi recuperada com os sistemas agrovoltaicos. As placas foram colocadas em uma altura mais elevada que o convencional. Então, foi permitido, foi viabilizado com o sombreamento, a redução da temperatura e a irrigação por gotejamento. Foram recuperadas, estão sendo recuperadas áreas de extensão como essa, a perder de vista. Então, mostrando como que outros países, e não são muitos países, na pesquisa que a gente fez, o próprio Instituto Fraunhofer nos relatou, são poucos países que estão avançando, mas quem está avançando, está avançando rapidamente. Então, o Brasil, o Estado de Minas Gerais, como está avançando muito rapidamente no fotovoltaico, vai ser a nossa chance de sermos protagonistas no agrovoltaico, trazendo todos esses benefícios, não só da produção agrícola, como também do combate a áreas degradadas. Olha o potencial de a gente usar isso em regiões que, às vezes, não permitem nem mecanização, nem agricultura, provavelmente dita, e a gente usar para recuperar essas áreas, para trazer plantios de espécies que vão poder recuperar essas áreas. Aqui, uma planta do Instituto Fraunhofer, na Argélia, já é uma planta que trabalha com animais, então, justamente para criar o sombreamento, e ali, essa placa mais curva no meio, ela permite a recuperação da água de chuva, que é um dos sistemas que a gente vai testar também. Então, já é um estudo feito pelo Fraunhofer, em uma condição mais tropical, mais parecida com o que temos no Brasil. Bom, então, falando basicamente do nosso projeto, é um projeto que tem esse objetivo de recomendar, de estudar para recomendar. Então, nós vamos ter toda a oportunidade de errar, de acertar, para chegar em modelos ideais, para que vão poder ser visitados pelos produtores, falar, esse modelo é o modelo que é melhor, se adapta aqui ao norte de Minas, então, esse tem custo maior, esse tem custo menor, esse economiza água, esse permite culturas de porte maior. Então, nós vamos ter uma gama de experimentos, que vão poder fazer esse papel de unidades-piloto mesmo. É um projeto ambicioso, ele precisa ter um porte que tenha resultados desafiadores e compatíveis com a dimensão do problema ser resolvido, ele não pode ser uma cobertura, uma placa, 20 metros quadrados de placa, ele precisa ter uma dimensão maior, essas unidades-piloto, algumas têm 500 metros quadrados, outras um pouquinho mais, que permita o efeito de bordadura, que você tenha condição de avaliar ali no meio do experimento, e tenha uma condição real, que depois vai poder ser replicada para áreas maiores. É um projeto estratégico, porque aborda um assunto relevante para a CEMIG, a CEMIG tem esse desejo de levar essa solução para todas as regiões do Estado, e tem que levar uma solução que não é baseada na Europa, nem na China, nem no Japão, ela precisa ser baseada em uma condição real, aplicada, então, por isso que é um projeto estratégico, é um projeto prático, porque ele vai resolver um problema real do setor elétrico e do setor agrícola. Hoje, muitos agricultores da região, muitos proprietários da região norte, especialmente, estão arrendando suas áreas, vendendo suas áreas para projetos fotovoltaicos, sem imaginar que poderiam continuar produzindo alimentos nessa região. Então, ele resolve esses problemas reais do Estado hoje, e é um projeto concreto, porque ele possui um plano que tem uma garantia de implantação, ele tem uma garantia de alcance dos objetivos, porque ele está muito bem embasado e com uma consultoria muito concreta. Então, a gente vai... Aqui tem mais alguns detalhes dos projetos, então, alguns benefícios estão ali embaixo. Ele tem um potencial aumento de produtividade de culturas, especialmente no norte de Minas, quando você vai baixar a temperatura e vai evitar queima de hortaliças, por exemplo, então, você tem um real potencial de aumento de produtividade dessas culturas, pelos benefícios gerados a partir do sombreamento, vai poder ter a condição de aumentar a umidade do solo, reduzir a evapotranspiração, aumentar a energia gerada, então, são vários benefícios que o projeto proporciona. Então, nós temos essa metodologia, que vai ser implantada, vai ser principalmente no campo de Mocambinho, a parte vegetal, e aí, essa transferência de tecnologia, ela vai ser feita pela CEMIG, pelo Instituto Fraunhofer, e esse recurso está previsto nesse projeto FAPEMIG também, de trabalhar com vários eventos de difusão, de transferência de tecnologia na região. Olha aquela foto embaixo, é o sistema que eu falei das cercas, então, são realizados ali como se fossem piquetes para os animais pastarem, e aí você tem as placas bifaciais, que vão produzir energia dos dois lados, então, permitindo que seja produzida a energia e em convívio com os animais. Esse sistema tem que ter um animal bem manso para evitar que o animal destrua o sistema. Então, a gente vai testar esse sistema com eletrificação, para poder verificar se as raças produzidas, as raças criadas aqui no Brasil, se tem condição de conviver com esse sistema, mas também vamos testar os sistemas cobertos para poder comparar os sistemas e realmente ter esse resultado para transferir para o agricultor. Então, as regiões propostas, como a gente já mencionou lá, nós vamos fazer ali em Mocambinho e em Prudente de Moraes, utilizando esse estudo da CEMIG, mostrando que essas são as principais regiões do Estado aptas para a produção do fotovoltaico. Aqui é o nosso campo experimental de Mocambinho, as áreas já estão selecionadas, já visitamos essas áreas junto com o pessoal do Frahoff e da CEMIG, e aí já selecionamos um campo, mais ou menos três hectares, onde vão ser instaladas as seis unidades de piloto, testando vários sistemas, várias combinações. Então, é uma área que tem o canal do projeto Jaiba, passa ali ao lado, então nós temos água suficiente para fazer a irrigação e fazer toda a CEMIG, tem a estrutura ali próxima para poder interligar o sistema. Então, foi uma região que combinou, uma fazenda que combinou várias coisas positivas para a gente fazer essa instalação lá, além de área para treinamento, receber o pessoal depois do sistema pronto, receber os técnicos da IMATER, que vão se capacitar ali, os técnicos da iniciativa privada, várias agências, várias empresas de fotovoltaico estão interessadas, estão acompanhando essas montagens, para poder depois, inclusive, vender os seus produtos adaptados ao agrovoltaico. Então, é uma cadeia que vai começando a se movimentar para receber essa nova tecnologia. O Campo Experimental de Santa Rita também, aqui em Prudente de Moraes, ele já está com a área selecionada, a visita foi feita na semana passada, para escolher a área, já o preparo da área, para a gente já fazer a compra dos materiais. O Instituto Fraunhofer, ele está finalizando o dimensionamento de todo o equipamento, para a gente iniciar as compras, já visitamos fornecedores aqui em contagem, que trabalham com a importação dos sistemas, e vamos precisar de fazer importação de material mais adaptado, mais específico, porque nós vamos testar as placas convencionais, as bifaciais, vamos testar sistemas mais eficientes de produção de energia, que estão começando a ser usados na Europa, para poder já trazer essas possibilidades para os agricultores. Então, os benefícios esperados desse projeto, essa sinergia de geração de energia e produção de alimentos na mesma área, a ampliação de área para geração fotovoltaica, sem competir com a produção de alimentos, a proteção das culturas e das criações, e redução da necessidade de irrigação, por meio da infraestrutura de geração fotovoltaica, a otimização da incidência de luz para determinadas culturas, por exemplo, com sistemas de rastreamento, que aqui são aqueles que vão se mover e vão acompanhar o sol, o aumento da eficiência dos módulos, por causa da redução da temperatura, a redução do custo de manutenção e operação da área sobre os módulos, porque hoje o sistema fotovoltaico tem hoje, um dos gargalos também é controlar o mato, então, você não vai precisar gastar esse recurso, na verdade, você vai estar fazendo o manejo da sua produção agrícola, então, esse é um dos benefícios. E a redução do custo de área devido ao uso compartilhado do solo. Então, são esses benefícios que estão sendo esperados. Nós temos parceiros nesse projeto, e nós não podemos deixar de mencionar. A CEMIG, que é a financiadora, propositora inicial, e estamos fazendo esse projeto, aprovado pela ANEEL, então, depois de muitas reuniões, fez muita luta para poder aprovar esse projeto junto à ANEEL. A FAPEMIG, que aprovou o projeto da consultoria, o Instituto Fraunhofer, que está fazendo a parte toda de consultoria, e nós temos um parceiro muito importante, que é o CPQD, que é um instituto de São Paulo, privado, uma fundação privada, derivada da Telebrás, que está fazendo todo o acompanhamento da parte elétrica em si, da parte fotovoltaica em si. A FAPEMIG tem a sua expertise no agro, nós temos o nosso pessoal, especialmente a doutora Poliana, que é engenheira agrícola, que está fazendo essa interseção, essa transição do agro e do fotovoltaico, mas o CPQD tem os pesquisadores que trabalham só com fotovoltaico, que estão dando toda essa assessoria, fazem parte do projeto da CEMIG, e são nossos companheiros pesquisadores que têm nos acompanhado já nessa fase de montagem, e fazem parte efetivamente do projeto. Então, esse é o grupo que está envolvido, basicamente, na montagem do projeto. Então, nós vamos começar agora em 2023, já começamos com as aprovações, com a elaboração do projeto executivo, está finalizando agora as efetivações de parceria, com a assinatura de contratos, já está tudo feito. Contratação do Fraunhofer, já contratado, já receberam, inclusive, já foi pago, e já começamos agora com a aquisição de materiais. Então, vamos montar as unidades, acho que vamos conseguir montar até agora, até dezembro, já começar a montar alguma delas, mas, principalmente, para 2024, está previsto a principal fase de montagem, e vamos até 2026, fazendo os eventos de transferência, podem ver que até 2024, 2025, já estão previstos vários eventos, em 2026, já entregando os modelos de negócio, os estudos e os relatórios. Finalizando, então, deputado, essa apresentação nos foi enviada pela colega Poliana, que é a nossa pesquisadora, uma pesquisadora espetacular que nós temos, que fica lotada na unidade da IPAMI, que trabalha justamente com a parte de agrovoltaico. Então, a gente agradece muito a Poliana por nos ter enviado a essa apresentação, e por estar totalmente envolvida, coordenando esses projetos, e ela não pode estar aqui hoje, porque ela está coordenando um evento em Acauana, lá na região do Jequitinhonha, do Alto Jequitinhonha, e coordenando um grande dia de campo lá, que não foi possível desmarcar, porque já estava muita gente envolvida. Então, nos passou essa apresentação para que fizéssemos aqui, com muito prazer, porque é um projeto que chama muita atenção, um projeto muito midiático, foi só lançar a notícia que nós estávamos montando esse projeto, e a própria CEMIG nos procurou, dizendo que ela nunca teve um retorno tão grande de mídia, só por lançar o projeto. Imagina quando a gente tiver os resultados prontos para entregar, como é que esse projeto vai atingir o interesse dos produtores, dos empresários, e é isso que a gente espera servir dessa maneira o nosso Estado. Muito obrigado. Parabéns, viu, Trasildo, José de Paula Júnior, que maravilha de projeto. Estou aqui, como é que diz o povo lá da Roça, Marcos, arrupiado, saudar aqui nosso vice-presidente, o Bim da Ambulância, o nosso amigo deputado Adriano, está participando em outra comissão da FFO. Mas, assim, eu quero parabenizar a você, a Apoliana, a presidente da EPA-MIG, projeto tão importante para o Estado de Minas Gerais, em especial para o Norte de Minas. Tudo é fantástico, mas, você sabe, fui secretário de Estado do professor Antônio Anastasia, em 2011, 2014, e lá eu tive oportunidade, junto com a CEMIC também, com o nosso antigo superintendente de energias inovadas da CEMIC, o Alexandre Bueno, de rodar o mundo. Tivemos na Europa, lá em vários países, começando pela Itália, a França, também tivemos no Catar, tivemos mais tempo ainda na Espanha, então, Portugal, tivemos a oportunidade de iniciar, e fizemos o mapa solarimétrico, que você mostrou hoje, foi na nossa época, 2012, 2013, e que fizemos as leis, dentro de científicos fiscais, incentivos tributários, para que as empresas pudessem investir em Minas Gerais, e fizemos a lei, em 2015, que foi aprovada aqui em 2017, isentando o ICMS. Então, realmente, partimos do zero, praticamente, em 2017, e hoje tem mais de 3,2 gigas de energia solar fotovoltaica na GD, onde que encaixa esses projetos. Então, eu quero parabenizar, e eu tenho certeza que essa parceria nós vamos torná-la em política pública, em política pública, nós temos assessoria aqui, liderada pelo nosso grande líder aqui, da assessoria, e nós queremos implantá-la no Norte de Minas, com o Estado todo, mas eu falo no Norte de Minas, por causa da desertificação, que já caminha a passos largos, e você mostrou aí a China, onde é que esse exemplo, e já estive na China também por duas vezes, para ver os equipamentos, os equipamentos são 99% importados da China, mas, com um projeto desse, podemos ter o sonho, que nós sempre lutamos, de ter também, já que nós temos aqui o silício, podemos ter a fábrica aqui, para implantar as placas solares fotovoltaicas. então, realmente é um sonho nosso para gerar também emprego e essa oportunidade de ter essas placas brasileiras e, se Deus quiser, mineiras. Eu estou fazendo um requerimento aqui, pedindo também, já que nós temos um ministro mineiro, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que pode financiar também, aí já em uma escala maior, porque os recursos federais são maiores, usando o Ministério de Minas e Energia e as suas empresas do sistema do Ministério de Minas e Energia para que possa aportar mais recursos aqui na EPA-MIG, através também da CEMIG. Então, as controladoras são muitas no Ministério de Minas e Energia, e aproveitar, já que nós temos a EMATER também, que é essa grande empresa, juntamente com a EPA-MIG, podemos envolver a Embrapa também. Eu acho que nós temos que multiplicar isso para o Estado de Minas Gerais, mas levar para o Brasil como um todo. Eu acho que o ministro de Minas e Energia, inclusive, é do nosso partido, o ministro da Agricultura também, o senador é do nosso partido, então, podemos fazer com mais celeridade essas parcerias do governo do Estado, governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura, Embrapa, as agregadas, com essa brilhante ideia que você teve, e eu quero parabenizar você aqui. Quanto tempo você teve na Alemanha? No meu doutorado foram quatro anos, 98 a 2002. Ai, que maravilha. Então, eu tive a oportunidade de ir às feiras de Munique também, que é a maior feira de energia solar do mundo, já estive lá por três vezes. Então, eu quero te parabenizar e colocar a Assembleia para ser essa parceira também da Epamig, parceira desse projeto agrovoltaico da Epamig. Queremos participar com o Instituto Fran Rolf, e dizer que, sim, a Assembleia, através da Comissão de Minas e Energia, Podemos dar todo o apoio e queremos tornar isso como política pública, inclusive, para que possa, em um futuro próximo, já que nós temos emendas parlamentares, o ano que vem vai ser no valor de 22 milhões de reais, então, os deputados podem aportar recursos para apoiar principalmente aos pequenos agricultores do Norte de Minas, do Jequichonha, do Mucuri, do Noroeste, às agriculturas familiares, para que possa aumentar muita renda. Fico alegre, porque é bom caminho, conheço muito lá, a Poliana de Nova Porteirinha. Sim, ela acabou de ser transferida, inclusive, para Lavras, agora, por uma questão de contexto agora, mas, assim, toda a carreira dela de pescadora foi feita em Nova Porteirinha e todos os experimentos e projetos dela são lá em Nova Porteirinha. Olha que maravilha. Então, nós queremos dizer que nós somos parceiros, leve essa mensagem para o presidente da EPA-MIG, votar com o presidente da CEMIG hoje, ou possivelmente, no máximo amanhã, para que a gente possa estreitar essas parcerias e dar celeridade nesse projeto que eu acho, assim, vital. No início, também, o projeto de energia solar, fotoautaica, micro, ninguém acreditava, a CEMIG não acreditava, a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, a ANEL, enfim, hoje nós temos aí já 20% de tudo que é produzido de energia solar no Brasil aqui em Minas Gerais. Então, isso em seis anos, foi muito rápido. Eu espero que esse projeto da FAPEMIG, o agrovoltaico, possa ter bem essa mesma desenvoltura. e vejo que também o range voltaico, a pecuária, que possa ser também o gado leiteiro, que hoje tem extinção por causa do peso do leite, possa ser também uma realidade. Então, nós queremos parabenizar, passar a palavra para o nosso deputado, Binda Blasco, nosso vice-presidente, que gostou muito dessa explanação. eu vim para aprender mais um pouco, viu? Pode ter certeza que é uma pauta que eu estou me aprimorando agora e quando eu vi lá o agro envolvido no fotovoltaico, eu falei, é algo novo, então, a partir de agora eu tenho que acompanhar mesmo, porque todas essas realizações, esse processo de transformação, que é algo novo, a gente tem a oportunidade de acompanhar, assim como o nosso líder acompanha essa implementação da energia e vejo de suma importância esse requerimento envolvendo o Estado para ter mais investimento envolvendo a União com o nosso ministro Alexandre Silveira, para ter mais investimento a otimizar. A gente vê essa relevância de importância de reconhecimento. O reconhecimento é destinar recursos em credibilidade à EPA-MIG e todos os profissionais envolvidos, assim como a nossa Poliana, que fez uma explanação bem sucinta, eu, na hora que eu cheguei, que eu vi aquela imagem ali meio que infinita de placas, eu falei assim, não, a questão ali não é o financeiro, realmente tem uma sensibilidade, tem uma visão muito além do recurso, porque quando a gente vai nessas plantas aqui instaladas, a gente vê aquela questão financeira, proporcionalidade, vou investir tanto que eu vou ganhar tanto, que é esse primeiro momento do empreendedor. Agora, quando a gente vê uma visão mais ampla, humanitária, de uma gestão mais voltada para uma economia dos necessitados e de atender também eles, agora o agro, na hora que a gente vê ele aproveitar a sombra da própria placa e você vê aquele verdinho no meio que a gente imagina só uma passagem de gente, mas que na verdade não é. Então, é otimizar o espaço fazendo dois investimentos em um só terreno, sem necessidade de expansões territoriais para poder agrupar esse tipo de investimento. Agrovoltaico, novidade, mais uma novidade para mim, estou aprendendo, parabéns pelo empenho de todos os profissionais da Epamig. Obrigado, nosso vice-presidente Pinto da Ambulância e realmente é parabenizar, parabenizar a nossa Epamig, parabenizar você, a Poliana, e colocar a Assembleia à frente desse projeto, porque, pode ter certeza, vamos potencializar junto a Semig, junto ao governo do Estado, para que não falte recursos e que realmente possa, através dessa comissão, tornar-se uma política pública para que a gente possa colocar emendas orçamentárias e a gente possa ter o atendimento para as pessoas, como o Bim falou, um projeto social, principalmente atendendo as famílias mais carentes do Jequichonho, do Norte de Minas, as famílias que realmente moram no campo e precisam. Nesse momento aqui, eu e o deputado Bim já vamos fazer alguns requerimentos. Tem mais alguma colocação? Deputado, a minha palavra também é só de agradecimento, porque é um projeto que vai precisar envolver mesmo os deputados, principalmente, quando a gente começar a ter os resultados para transferir esse envolvimento de todo o sistema de transferência, da EMATER, do SENAR, de fazer isso acontecer no Estado, nós vamos precisar desse apoio e isso tornando-se uma política pública, a gente entende que o Estado vai ser protagonista e isso vai beneficiar os nossos agricultores de uma maneira que a gente se alegra muito de fazer parte dessa história. Então, a gente agradece por esse apoio e vamos precisar mesmo para fazer esses resultados se espalharem pelo Estado, com outras culturas, com a própria piscicultura, imagina placas cobrindo tanques e aí você produzindo peixe e energia no mesmo sistema. Então, assim, são tantas as variáveis, são tantas as possibilidades que a gente fica... Proteína e energia, né? Então, assim, a gente agradece muito por esse apoio e vamos em frente juntos. Parabéns, Gil, e faço mais um compromisso, além do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Agricultura, que os dois são próximos, além do partido, são próximos, são amigos, eu tenho certeza que vão encampar na hora esse projeto agrovoltaico, vou falar com o nosso presidente do Senado também, que é senador Rodrigo Pacheco, é parceiro nosso, mineiro, para que ele possa conjuntamente aqui fazer um projeto de salírio federal. Acho que o Brasil tem que ser atendido também a partir da experiência do nosso Estado. Então, nós vamos fazer a política pública aqui em Minas Gerais para mostrar... Vale registrar, não é, presidente, que esse tipo de visão, ela é de realização de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente envolve a agricultura, é algo mais instantâneo, que acaba que esse investimento no fotovoltaico, é um investimento de muita grandeza numérica, de muito investimento financeiro, e de uma realização a longo prazo. acaba que o agro já entra para poder estar sanando ali aquela questão do curto prazo e mediano, a gente já sabe quem é o intermediário do equilíbrio das duas funções. Sempre falo aqui, o deputado Binha é tichumã disso, falando da importância da nossa CEMIG. A CEMIG tem que ser, e é a maior mola propulsora de desenvolvimento do nosso Estado. Então, a participação da CEMIG, com recursos financeiros, a EPAMIG, que é essa empresa maravilhosa no Estado de Minas Gerais, referência nacional, a FAPEMIG para financiar, então, o Estado tem todos os instrumentos E, principalmente, pelo profissionalismo desses profissionais que estão à frente dessa propulsão, porque, literalmente, é muita responsa acreditar e fazer valer a pena. É bom a gente estar, fazer um doutorado na Alemanha, não é fácil, então, parabéns, eu, pelo seu conhecimento, pelo currículo, pela experiência, pela dedicação, podia estar na empresa privada, mas está com a sua vocação social, dedicando ao povo brasileiro. Então, passa-se a segunda fase, a terceira fase da reunião, que compreende recebimento de votação de requerimentos. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à empresa brasileira de pesquisa Embrapa, pedindo providências para que seja ofertado apoio ao projeto de desenvolvimento de modelo de sistema agrovoltaico e programa de capacitação, transferência e difusão de tecnologia de Minas Gerais, desenvolvido pela EPA-MIG em parceria com a FAP-MIG e CEMIG. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas tacrográficas da oitava reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater com o presidente da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPA-MIG, o primeiro grande projeto agrovoltaico do Brasil a ser implementado nas regiões do norte de Minas e central do estado para conhecimento. Assino os requerimentos do deputado Gil Pereira e o deputado Binda Ambulância. Só vou... Não, eu vou ler e a gente volta na próxima, né? Também requer, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimental do artigo terceiro, 103, artigo 103, 3, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada ao ministro de Minas e Energias, MME, pedido de providência para que seja ofertado apoio ao projeto de desenvolvimento de modelo de sistema agrovoltaico e programa de capacitação, transmissão e difusão de tecnologia Minas Gerais, desenvolvido pela EPA-MIG, em parceria com a FAP-MIG e CEMIG. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas tacrográficas da oitava reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater com o presidente da empresa de pesquisa agropecuária Minas Gerais, EPA-MIG, o primeiro grande projeto agropecuário do Brasil a ser implementado nas regiões norte e central do Estado para conhecimento. Requerimento de autoria desse presidente, deputado Gil Pereira e do vice-presidente deputado BIM da ambulância. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Trasilbo José de Paula Júnior, que é diretor de operações técnicas dessa grande empresa, dizer que leve para a professora Nilda os nossos aplausos, ao Instituto Franhof, e queremos fazer essa parceria, queremos conhecê-los para que possa também levar para outras regiões do nosso Estado. queremos, e já vamos mostrar hoje para o presidente Reinaldo da Semig, para que ele possa realmente até já potencializar mais recursos para esse projeto, e a gente fica muito alegre por ele ter iniciado na cidade lá de Jaíba, no Mocambinho, onde que tem já também um centro da Epamig, que realmente já faz esses testes. E o que eu fiquei mais impressionado também, além de tudo que você falou, da eficiência do solo em acrescentar 186%. Isso é maravilhoso. O mundo hoje precisa de alimentos, o mundo hoje precisa de proteína, o mundo hoje precisa do agronegócio, tanto é que o nosso país e o nosso Estado crescem através do agronegócio. E a grande fronteira do agronegócio hoje é o norte de Minas, pelas suas áreas extensas, pelo seu sol, pela quantidade de água, e aqui nós temos falado da cidade São Romão, do qual tem o privilégio de ser deputado majoritário por oito mandatos, e é uma área que tem já um potencial agropecuário muito grande. Lá nós temos o produtor, o grande empresário do agro, o Desbrooks, que já tem 18 mil hectares lá, e tem uma empresa de Minas, da Ematex, do Toraroldo, que já tem um projeto que já está em desenvolvimento de 50 mil hectares. Olha como é que esse estado é rico, como o norte de Minas é rico, Marx, então nós precisamos dessa tecnologia, desse apoio da Epamig, que vem com esse projeto maravilhoso, que já está desenvolvido no Japão, na Holanda, no Chile, aqui pertinho, na Alemanha, na França. A uva do norte de Minas é uma uva maravilhosa, e temos a oportunidade não só da uva, mas de fazer vinho para agregar valores também, desculpa, a gélia com os animais, então a gente fica muito alegre. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Epamig, na pessoa do Trasilbo, José de Paula Júnior, parabenizar pela sua competência, pelo seu tempo de estudo, fazer doutorado na Alemanha não é fácil, falar o alemão já é muito difícil, e fazer o doutorado é mais ainda, então, parabéns. Trasilbo, eu reconheço essa dificuldade, porque o Leandro, meu assessor, morou lá na Alemanha por 15 anos, 15 anos, aí ele fala muito da cultura alemã, do que é o linguajar de lá, o falar alemão, e ele que é fluente na língua, então, na hora que fala dessa formação sul, me vê a imagem do Léo na minha cabeça. Parabéns, ele mora lá ainda. É, que maravilha. Eu estive na Alemanha várias vezes, e realmente, para trabalhar na cidade de Munique, onde começou tudo, realmente, a cidade de Munique, a Alemanha começou, depois a China vai e faz no atacado, mas a tecnologia é alemã. Então, eu quero agradecer mais uma vez o doutor Trasildo, agradecer o nosso vice-presidente Pindambulância, o nosso também deputado Adriano, que está participando da reunião da FFO, agradecer ao vereador Marcos Nen, que já é vereador por Montes Claros, amigo de oito mandatos, também, ex-presidente da Câmara, muito obrigado, Marcos Nen, por participar, por querer interagir com esse projeto importante, e agradecer a assessoria da nossa casa, mais uma vez, por participar, e por Júlio Bede aqui, ser o grande nosso líder. Conseguimos votar os dois requerimentos antes de... Ah, então, vamos, obrigado, deputado Adriano, pela convocação. Vamos colocar aqui, já li os dois requerimentos, vamos colocar em votação os requerimentos, dois requerimentos, que fala, pedindo o apoio do Ministério, também, de Minas e Energia, do Ministério da Agricultura, para participar desse projeto do agro Votaico, que é o primeiro grande projeto, modelo do Brasil, e através da nossa Epamig, para que possa ser parceira, então, eu vou acrescentar também o nome de Vossa Excelência, está aqui... Para ele poder ensinar. o requerimento em nome nosso, do BIM, e você também pode fazer parte, é importante, você passa parte de autoria desse requerimento. Em discussão, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Mais uma vez, agradeço o doutor Trazil, o deputado BIM da Ambulância, nosso vice-presidente, e também o deputado Adriano, por estar aprovando esse requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.